As pessoas dizem que a gente tem que comprar uma mala padrão pra colocar no compartimento do avião. Beleza. Aí chega na hora, diz que o voo tá cheio e tem que despachar a mala. Beleza. Sai pra quê? Pra quebrar tua mala. Tá cagando dinheiro? Porque eu não tomo. E tem uma falta de respeito. Vou ter que despachar tua mala lá e nego quebrar. E vai reclamar o quê? Quem vai pagar? Quem vai pagar? Isso é sacanagem, pô. Isso não se faz, não. Ninguém caga dinheiro, não. Boa tarde.